Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui pra mais um amado, idolatrado e venerado, clap, 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 melhor versus pior. Vocês amam esse quadro, eu amo mais ainda, muita gente me conheceu por causa dele, e por isso eu continuo fazendo essa série de melhor versus pior, hoje versão sonho. Não, não é um sonho. Eu estou fazendo melhor versus pior versão sonho. Nossa, que... Que engraçada que eu fui agora ali! Eu quis dizer que assim, não é um sonho que dorme e acorda, é um sonho de sonho, mas não foi muito legal. Eu entendo, tudo bem, bora continuar. Que pô, eu vou superar que foi péssimo. Mas enfim, vocês pediram muito, então eu estou aqui, porque o desejo de vocês é uma ordem. E agora eu vou pesquisar no aplicativo, o sonho de melhor avaliação e o sonho de pior avaliação. Então galera, é o seguinte, já abriu o aplicativo, digitei sonho, apareceram 150 estabelecimentos e 768 itens. Aí agora eu ordeno por aqui em avaliação, e aí temos a melhor avaliação e a pior avaliação de sonhos. Então meus amores, eu selecionei aqui o de melhor avaliação e o de pior avaliação. O de melhor tem a avaliação 5.0, que é a maior avaliação do aplicativo, é o máximo dos máximos dos máximos. E o de pior avaliação é de 3.7. É uma avaliação boa, tipo assim, né, pra ser a pior avaliação. 3.7 é bom, óbvio que tá bem distante dos 5, né, que é o máximo. Mas fico tranquila que assim a gente consegue fazer uma avaliação de igual pra igual, não é mesmo? E é o seguinte, eu acabei de selecionar os dois sonhos, no estabelecimento com a melhor avaliação e no de pior avaliação. Ambos são sabor creme. Eu confesso que eu não sou muito fã de sabor creme, mas não tinha outro sabor e não adianta, como eu falo pra vocês, não adianta eu comparar o de melhor avaliação de doce de leite e o de pior de creme, sendo que eu nem sou muito fã de creme. É óbvio que vai ser desvantagem pro de pior avaliação. Então, como eu quero fazer uma coisa justa, não é mesmo? Que aqui nesse canal maravilhoso a gente é justo, sim! Eu comprei os dois de creme. E vocês sempre me pedem sobre os valores que eu paguei, então vá. O de melhor avaliação custou R$7,90 e o de pior avaliação custou R$5,50. Não é uma diferença muito grande, então, né, a gente não vai ter como diferenciar pelo valor. Agora, pelo sabor e pela carinha dos dois, a gente vai poder diferenciar melhor. Então, bora aguardar que esses sonhos irão chegar. Enquanto a gente aguarda juntinhos, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, comentem quais os próximos vídeos de melhor versus pior vocês querem ver aqui no canal, porque é o seguinte, eu vou confessar que eu amo esse quadro, eu sou apaixonada e é a coisa que vocês mais me pedem pra fazer. Porém, eu confesso que eu estou um pouco sem ideias porque tudo o que eu penso, tudo o que eu como, eu já fiz melhor e pior avaliação. Então, comentem aqui o que eu ainda não fiz e que vocês querem ver que eu faço pra vocês, fechou? E já se inscreve nesse canal que ainda não é inscrito que a gente tá crescendo cada dia mais. E eu amo vocês, agora bora esperar. E os tão esperados sonhos chegaram. Olha só, este é o de pior avaliação. Tá lindo, maravilhoso. E o de melhor avaliação veio este aqui. Eu acabei de conferir e no meu pedido estava escrito sonho grande. Então, ele veio bem errado. Talvez a loja não tinha o grande e mandou o pequeno, mas ninguém avisou nada. Então, iremos comparar o sabor dos dois, mas sabemos que já veio um errado. E parece que aqui temos um de doce de leite, não é mesmo? Pelo menos tem aqui o de creme. Então, vamos comparar o de creme com o de creme, mas isso já é um erro muito grande. Então, meus amores, já estou aqui com ambos os sonhos. Eu mostrei pra vocês... Me escutaram, né? Não estou louca. Tudo bom? Enfim, estou aqui com os sonhos. O de melhor avaliação e o de pior avaliação. Na realidade, não vai mudar muito com relação ao sabor, porém, eu confesso que fiquei decepcionada em ter vindo errado, que não veio o grande. Até porque eu estava curiosa pra ver esse grande, porque eu tinha visto imagens dele como um sonho gigantesco, com um tanto assim de recheio, e veio errado. Então, o que a gente pode fazer é provar, ver o sabor, mas pra mim já não tem como ser a melhor avaliação, porque, né, errou o pedido. Mas, enfim, vamos começar provando este. Gente, olha o tamanho desse sonho. Esse é recheado, hein? Deus pai! Estou até salivando aqui. Achei o creme meio azedo, meio estranho. Vou provar mais uma mordida, eu devo estar toda suja, relevem. Mas esse creme está muito estranho, muito estranho mesmo. Tem um negócio preto aqui embaixo, acho que está um pouco torradinho. Mas é o creme mesmo que está com gostinho. Então vamos lá. Minha opinião, eu achei a massa muito saborosa, massa sequinha, tipo assim, Ah, nossa, olha a quantidade de recheio. Às vezes a massa do sonho, ela acaba ficando meio molhada. Que bacana. Enfim, às vezes a massa do sonho, ela acaba ficando um pouco molhada por causa da fritura. Essa massa eu achei muito gostosa. Ela é bem um pãozinho doce, assim, bem massa de sonho e muito saborosa. Porém, o creme eu achei muito estranho. O creme tem um sabor que não é de creme de sonho. Ele é meio azedo. Eu não sei explicar, mas não é gostoso de verdade. A massa é gostosa, a massa é fofinha. Porém, o creme acaba, tipo, estragando o sonho. Eu não gostei de verdade. E como tem muito creme, ele se sobressai demais sobre a massa. Então, eu confesso que não gostei muito. Mesmo assim, tipo, não gostei real. Então, vamos agora para o de melhor avaliação que tivemos, né, este problema. Porém, vamos ver o sabor dele pra ver se é gostoso. Hum, nossa. Gente, achei muito bom. A massa dele é muito fofinha. Muito, muito, muito fofa. E realmente, não tem como comparar um creme com o outro. Esse creme, ele, não sei, ele parece um creme de leite meio estragado, sabe? Não sei, ele realmente tá estranho. Ele dá até uma liga, assim, na boca. E esse aqui tá bem creme mesmo, bem docinho. A massa super fofa. Porém, temos a questão de que veio errado. Isso eu não vou passar pano, por mais que seja gostoso. Não tem como. Porque, querendo ou não, acaba dando uma diferença entre provar um pequenininho e um grande. Mas, eu realmente gostei muito desse. Ele é muito gostoso. A massa é muito gostosa. E eu vi que veio um errado aqui de doce de leite. Então, acho que não tem problema eu provar, né? Hum, hum, hum. Nossa, essa massa é muito gostosa, gente. Sério. Ela é muito fofa. Olha isso. Ela é muito fofinha. Absurdo. Nossa, eu gostei demais. Gostei demais, demais, demais. E esse eu preciso ressaltar que tá com gosto estranho. Tipo assim, sabe o que eu vou tentar fazer? Pegar a massa dele e comer com esse creme. Sinceramente, porque a diferença é muito grande entre um e outro. Dá pra ver até pela cor da massa, sabe? E ela é diferente. Olha a consistência de uma massa e de outra. Tipo, essa aqui eu pego lá na mão. Vou provar. Olha eu fazendo a mistura. Hum, hum. É, realmente dá uma diferença absurda o creme. Como tem uma quantidade muito grande de creme, acaba que, né, não tem como defender. Porque sobressai muito o gosto do creme, esse gosto azedo que tá. Eu não sei identificar de verdade. Mas, enfim, vamos ver as avaliações. Que aí a gente vai poder saber se realmente o sonho é assim. Se este aqui vem errado pra outras pessoas. Vamos ver. Então, o fato de ser gosmento, né, de ele ser um creme, já diz o nome que ele é de creme. Então, eu não vejo um problema. É claro que esse aqui, ele é muito mais líquido do que esse. Mas, eu acho que creme é normal assim. Então, eu acho que tá tudo bem. Luciana, uma estrela. Recheio do sonho com gosto azedo. Péssima experiência. Então, é a receita mesmo deles. Ele realmente tem um gosto muito estranho. E que eu, particularmente, não gostei. Tipo, de verdade, assim. Vocês sabem que eu super defendo quando é de pior e eu gosto. Mas, realmente, esse eu preciso concordar que não é bom. Mônica, uma estrela. A massa do sonho veio molhada de fritura. A minha, não. Achei a massa gostosa, fofinha e bem docinha, assim. Eu gostei da massa. Jana, uma estrela. Sonho grande, porém, deixou a desejar no recheio que faltou o sabor. É, não é nem que faltou sabor, na minha opinião. Eu acho que é um sabor diferente do que as pessoas esperam pra um sonho, sabe? É tipo isso. Melhor avaliação. Claudiana, cinco estrelas. Sonho perfeito, sabor sem igual. Realmente, ele é muito saboroso. Ele é muito gostoso. Mas, né, eu queria, de verdade, ter provado os dois no mesmo tamanho pra poder comparar, tipo, muito bem. Giovanna, cinco estrelas. O sonho de creme é o melhor que eu já comi. Ele é muito gostoso, mas eu já comi melhores. Carla, cinco estrelas. Sonho é realmente um sonho. Super recomendo. Piadista que nem eu, a Carla. Jair, cinco estrelas. Sonho sem gordura nenhuma, nem parece fritura. Super concordo com o Jair. A massa é super fofinha, não aparenta ser fritura em nenhum momento. E eu gostei demais. Infelizmente, tivemos, né, este contratempo. Mas, realmente, hoje eu concordo que a de melhor avaliação é realmente melhor. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sonho. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Eu amo muito vocês. Tchau!